Dioclerio lidera um grupo de jovens moçambicanos do interior do país que tentam conquistar novas clientes para a manicure de rua, uma alternativa ao desemprego que já motiva algum empreendedorismo. Nós paramos ali, a fazer aquilo ali, a modificar clientes, fazer aquela cena ali, tipo, a pessoa pode passar a não querer fazer um, mas nós conquistamos para a senhora entrar aqui fazer uma e acabar acertando fazer uma. Eu quero abrir a minha empresa, porque essa aqui para mim, está a ver que essa aqui para mim é muito bom não roubar, essa aqui dá para eu fazer minhas coisas lá em casa. Para os clientes, a manicure de rua acaba por ser uma alternativa mais barata, que não compromete o bom atendimento. Eu gosto desse trabalho dele, que ele faz, porque sempre faz trabalho bonito. Não é a primeira vez ele me fazer, ele sempre faz. E tirando alguns lugares que a gente acha que são melhores, aqui nós temos um tratamento de primeira. Porque ele sabe atender os clientes dele e carinhar bem os clientes e falar com ele, ele coisa do saber, coisa do mínimo, coisa do preço. Sim, sim. Não deixam de nos respeitar como clientes e é essa coisa. Nós, no fundo, gostamos mesmo do tratamento e quando há falhas, se calhar corrigíveis, a gente vem, apresenta e corre, corre tudo bem. Estes jovens vêm da província moçambicana de Gaza e tentam reverter as estatísticas que indicam que dos 32 milhões de moçambicanos, quase 10 milhões são jovens, um terço dos quais sem emprego, escolaridade ou formação profissional.